O 5G já a partir de 2019, mas depende muito da região. China, Estados Unidos e Coreia do Sul estão na frente, por boa infraestrutura e serem o lar de algumas das empresas responsáveis. Então, algumas tarefas que anteriormente eram executadas por pessoas, passaram a ser executadas pelos robôs. Consequentemente, essas pessoas não estão mais expostas a riscos. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. A palavra de hoje para a tua vida é, em nome de Jesus Cristo, se desperte, se levante, se ponha na posição, busque a presença de Deus. Chegou no Brasil a tecnologia 5G. Essa tecnologia é muito mais avançada do que a 4G. Poucos celulares têm disponível essa tecnologia para navegar nele. O iPhone 12 entrará no Brasil no valor praticamente de uns 12 mil reais. Porque ele vai ter essa tecnologia. E essa tecnologia, ela é um grande avanço em mais um passo tecnológico. Temos visto muitos sinais de tecnologia acontecendo. A moeda digital. Temos visto o Pix sendo introduzido no mercado. Temos visto muitos sistemas bancários vindo para facilitar a forma de transação. Bitcoin, blockchain. blockchain, a moeda do Facebook. Tudo interligado em um único sistema pronto para a substituição de todas as moedas em uma única surgir. Lógico que isso vai levar alguns anos para ser aplicado. Mas, segundo rumores de experts da tecnologia têm dito, é que até no meio de 2021 já terá muitas moedas implantadas. E o papel que hoje nós pegamos em mão deixará de circular. As moedas já não circularão mais. Temos visto muitas coisas acontecendo. E eu não sei aonde é que estão muitos cristãos, cabeça no mundo da lua. Eu não sei onde é que estão. Porque não estão se atentando a isso. Mas, pelo contrário, criam rixas uns com os outros. Brigam uns com os outros. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre igrejas que estão sendo destruídas no Chile. Infelizmente, muitos começaram a comentar. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Da Babilônia, não sei o que, não sei o que. Olha só, meus irmãos. O amor de Jesus Cristo é para todos. Jesus Cristo é o único capaz de libertar o homem do erro, do seu pecado. Mas, se o homem não quiser se liberta, ele não será. Nós pregamos, anunciamos, falando de Jesus. Falamos, oh, saia da idolatria. Mas, tem uma hora que nós precisamos parar e olhar com um olhar de misericórdia. Jesus é o grande exemplo disso, para mim e para você. Na cruz do Calvário, sendo crucificado, ele olha para baixo e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele disse, misericórdia eu quero e não sacrifício. Muitas pessoas não têm misericórdia, muitas pessoas não têm misericórdia uma das outras. E eu falo isso de um modo geral. Os últimos fatos, o que aconteceu, que eu vi muitos pastores, muitos líderes brigando aqui nessa plataforma, Por causa de profecia, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Então, muitos ainda não despertaram, muitos ainda não acordaram e os sinais estão acontecendo. Jesus está avisando o seu povo, olha, preste atenção, desperta tu que dorme. Seja atento, os sinais estão acontecendo. Jesus vai voltar para buscar o seu povo e nós cremos nisso. Mas nós precisamos entender que ele está pedindo misericórdia. Sabe o que é isso? Misericórdia? Precisamos ter misericórdia um para com os outros. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Que Deus vos abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.